Vem aí a Fespa Brasil, a maior feira de impressão digital da América Latina. Então faz o seguinte, vem aqui com o titio. Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje eu vou falar pra você sobre a Fespa Brasil, que vai acontecer de 18 a 21 de outubro no Expo Center Norte, gente, em São Paulo, tá certo? Você não pode perder de 18 a 21 de outubro, agora de 2021. Se você aí não aguenta mais ficar em casa, vai ser a primeira feira do segmento pra que a gente possa se encontrar e vai ter bastante novidade. E aí eu vou até fazer uma colinha aqui com vocês, olha só. Vou explicar aqui, tá? Passo a passo. Não esquece, 18 a 21 de outubro, o horário é das 13 às 20 horas. E vai ter palestra direto, fora todo o evento que vai acontecer. Por exemplo, temos a Arena Maker. Arena Maker é pra quem gosta de trabalhar com acrílico. Vai ter uma coisa bem bacana lá pra vocês, nessa Arena Maker, tá certo? Também pra quem gosta de trabalhar com comunicação visual, vai ter como sempre lá o Campeonato Cambéia. É importante você participar também, tá certo? Caso você trabalhe com plotters, é interessante você conhecer esse mundo aí. E não poderia faltar jamais a Ilha da Sublimação, que está indo para o quinto ano, que é a Fespa Brasil em parceria com a Comunidade Web, onde a gente contratou os melhores palestrantes do Brasil pra trazer o máximo de conhecimento pra vocês. Tá certo? E vale lembrar, gente, a Fespa é gratuita, você não precisa pagar. Mas é importante você fazer a inscrição. Aqui ó, fespabrasil.com.br, tá certo? Tem que se inscrever. Alex, eu não consegui me inscrever, como é que eu faço? Bom, você pode ir até o Expo Center Norte tranquilamente, de 18 a 21, e aí você faz o cadastro na hora. Só que você tem que entender que vai ter bastante gente, e aí você vai ter que ficar numa fila básica, beleza? Bom também. Bom, vou colocar aqui algumas perguntas que fizeram pra nós, tá certo? É importante que você esteja vacinado com a primeira dose pra que possa entrar, ok? Levar o comprovante. Tem que ser maior de 16 anos, não pode entrar de menor, né? Menor de 16 anos. Vale lembrar que não pode ir de regata, chinelo, bermuda. É importante você ir com um traje bem bacana, não precisa ser social nem nada. Mas você vai estar lá conhecendo novas pessoas. É importante não ir de regata, chinelo e bermuda, até porque não consegue entrar, tá certo? Vai ter também, se você acessar, ó, fespabrasil.com.br, gente, é o canal oficial com todas as informações pra você. Portanto, acesse o site que lá tem todas as informações caso você tenha dúvida. Por exemplo, pra quem vai de metrô, tem lá a van gratuita, e aí você vai ver lá no site da Fespabrasil aonde vai estar localizado a van pra que possa levar todos vocês para a feira. E terminou a feira, também vai deixar vocês no metrô, tá certo? Tem um metrô específico lá. Acesse aí, fespabrasil.com.br, certo? Outra coisa que perguntou aqui pra nós, precisa ter empresa? Não, você vai fazer o cadastro, pode ser pessoa física, aí você faz o cadastro tranquilamente. Alex, eu fiz o cadastro em meu nome, e aí eu quero levar meu vizinho, periquito, cachorro, amante, posso levar? Pode. Brincadeiras à parte, quem você quiser que acompanhe você no evento, você tem que simplesmente avisar ele pra entrar aqui, ó. De novo, fespabrasil.com.br, meu filho. E ele tem que fazer o cadastro também. Se for 10 pessoas, 10 cadastros. Outra pergunta que fizeram aqui direto pra nós, é a seguinte. Querido e maravilhoso professor, eu posso ir todos os dias na feira? Sim, pode. E deve, cara. De 18 a 21 e começa às 13 horas, tá certo? Ah, eu quero ir só na terça-feira. Pode? Pode. Eu só consigo ir dois dias, não tem problema. Mas fique ciente que quando você faz o cadastro, não precisa fazer de novo pra ir nos outros dias, tá certo? Bom também. E aí lá tem a Ilha da Sublimação com diversas palestras o dia inteiro, cara. Eu não vou conseguir lembrar de todos aqui, mas eu vou deixar na descrição pra que você possa verificar aqui, ó. Na descrição vai ter o link pra você da Ilha da Sublimação com os maiores palestrantes do Brasil, cara. Trazendo o maior conhecimento pra você gratuitamente. Olha só que bacana. E eu trouxe gente só fera, gente. Só fera mesmo. Grandes empresários. Não são pessoas comuns, não, que ficam inventando tema, né? Falando que você vai ganhar 100 mil por mês. E aquela pessoa palestrante não ganha nada disso. São empresários do ramo com sucesso. Olha só, eu vou falar um aqui, ó. Tem Felipe Soares da Print Center. Tem João Leodônio, cara, da Paris Sublimação. Tem aí o Marcelo Giovanelli, da Print Art Impressos. Tem um canal aí com mais de 100 mil inscritos. Tem aí o Marcelo Rodrigues, da Planeta Transfer. Vai falar sobre DTF, cara. E vários outros que não estou me recordando, mas eu vou deixar você na curiosidade, porque aqui embaixo tem o quê? O link com todos os palestrantes e os temas em cada dia, tá certo? Gostou dessa dica aí, cara? Vai ser muito bom pra gente se encontrar, rever novas pessoas, fazer muito network. E aí você conhecer os palestrantes de sua preferência. Não se esqueça, cara. De 18 a 21 de outubro, Fespa Brasil. A maior feira de impressão da América Latina. Eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Não se esqueça, jamais. Sempre falo isso, cara. E vai ser bom pra você também lá na Fespa. Primeiro conhecimento, depois equipamentos. Até mais!